Aô galera que assiste Rações Safira muito boa tarde estamos aqui saindo do posto era uma hora da tarde já pedalamos aqui 21 quilômetros agora são duas e quarenta e um da tarde ontem à noite ontem à noite nós sofremos um pequeno acidente um caminhoneiro um carro pequeno né foi ultrapassar a carreta e jogou nós para fora da pista ai que chique tudo jóia aí amor? tudo jóia aí é meninos na manhã ainda aí agora a gente vai parar no posto ficar aí na frente e desse posto a gente vai tentar comer mais uma vez aí um abraço ao pessoal aí do solto freio menino galera boa Trace Lenny o seu marido Alessandra e seu esposo ao Gui ó Gui aí Gui ó de carretinha é menino saí da frente aqui que tem uns doidos aqui atrás hehehehehe oh achei uma forma melhor de levar a barraca né agora minhas costas agradece né graças a Deus e aí eu tô levando a parte de mantimento e ela tá levando a barraca e os outros material que eu tava carregando agora ficou bacana e aí um abraço um abraço ai a turma do volante grande que sempre quando a gente precisa nos momentos ruins eles param, dão água pra nós isso ai a galera do volante grande e aí achou o posto? eu acho que é um restaurante eu acho que é um restaurante do estado do Paraná né e logo vamos entrar na 153 do estado de Minas Gerais vamos fazer um pit stop em São José do Rio Preto porque nós ganhamos um patrocínio pra revisão das duas bicicletas e da carretinha lá em São José do Rio Preto ai nós vamos dar uma paradinha lá, vamos dar revisão das bikes ajuda né galera já dá pra ajudar bastante ai é o doutor Bruno o dono da empresa Rio & Guide Bikes lá de São José do Rio Preto e oferecimento Cole Bike a melhor montadora de bicicleta da América Latina abraço a dona Paula seu Helder esposo dela o Helder né a nossa grandessíssima e maravilhosa amiga Mariana ei Mariana beijando o coração amigona sempre quando a gente tá nos apuros nossa grande amiga Mariana nos acalma essa menina tem um dom ao Vinicius Vinicius um abraço ai meu jovem obrigado ai por ter concedido o conserto da o eixo da carretinha estamos aqui com o ombro meio dolorido mas está de boa vixi vai me encher aquilo você viu as fazendas opa vamo pra cá ah estamos a um quilômetro do posto então agora é uma descida meio perigosa galera eu vou ter que dar um time valeu e assim que nós encontrarmos um wi-fi bom nós vamos colocar colocar os vídeos pra rodar no final deixa eu mostrar pra vocês aqui o desempenho valeu valeu passa meu passa logo ai o Manoas é doido pois tá um quilômetro tá lá em cima vou ter que desligar aqui galera porque é uma descida valeu um abraço um beijo um queijo